O Flamengo teve uma rodada importante no Campeonato Brasileiro, venceu o Juventude por 4 a 2 no Maracanã e outros resultados colocaram uma situação positiva por um lado e perigosa por outro na briga por uma das quatro primeiras colocações na Série A. Lembrando que os quatro mais bem colocados terão vaga assegurada na próxima Copa Libertadores da América, independentemente de o campeão sul-americano estar entre os quatro da Copa do Brasil, enfim. Então, o Flamengo, mesmo finalista da Copa do Brasil, título que se conquistar também levará a Libertadores, não pode vacilar e essa semana terá um compromisso importante contra um adversário direto, o Internacional. Vamos explicar tudo isso, vamos falar sobre essa situação e sobre escolhas relevantes que terão que ser feitas pelo técnico Felipe Luiz nesse vídeo que tem o apoio do mercado Bitcoin. Você já ouviu falar no Bitcoin? Conhecido como Ouro Digital, foi o ativo que teve a maior rentabilidade desde 2013. Quem investiu R$10 naquele ano, hoje tem mais de R$100 mil, segundo o mercado Bitcoin, um rendimento acima de 450 mil%. O Bitcoin é o ativo mais valorizado desse ano de 2024. E se você decidir investir nessa criptomoeda, entre em contato com o Mercado Bitcoin, a primeira e maior plataforma de criptoativos do Brasil com 11 anos de história. O Mercado Bitcoin, que patrocina esse vídeo, tem mais de 4 milhões de clientes e oferece mais de 220 opções de criptoativos, entre eles o Fantoken do Flamengo. E se você abrir uma conta no Mercado Bitcoin, poderá negociar qualquer ativo digital a partir de R$100 para ganhar R$10 em Bitcoin. Então, acesse o link na descrição do vídeo ou o QR Code que está na tela para baixar o aplicativo. E se você quiser saber mais a respeito desse investimento de Bitcoin, acesse os demais links que estão na descrição do vídeo, entre eles o link para o suporte do Mercado Bitcoin, onde a equipe do Mercado Bitcoin vai tirar todas as suas dúvidas e vai explicar direitinho tudo o que você precisar saber a respeito desse investimento. O Mercado Bitcoin apoia o jornalismo do youtube.com.br E está ao nosso lado aqui nessa nossa empreitada no YouTube e nas redes sociais. Então, gente, a situação é a seguinte, o Botafogo venceu, abriu uma vantagem sobre o Palmeiras. O Palmeiras empatou, aliás, dois pênaltis absurdos marcados para o Palmeiras, 2x2 com Fortaleza. Fortaleza pode e deve reclamar muito da arbitragem. O Flamengo também teve um pênalti bizarro a seu favor, quando o jogo estava 1x1. Então, foi um erro da arbitragem, na minha avaliação, que afetou diretamente o andamento da partida e o placar final. Ah, mas foi 4x2, sim, mas estava 1x1. E ali o jogo parte para um outro rumo. O pessoal do Juventude tem, sim, muito motivo para reclamar. Como o do Fluminense, que perdeu para a vitória com um gol no final também de um pênalti que foi uma piada. Aliás, eles marcam um pênalti por qualquer contato, os árbitros são muito ruins e eles se superam nesse quesito. Ruindade, consegue ser cada vez pior. Eles não entendem o que é futebol, é impressionante. Mas, enfim, então o Flamengo, ele viu o Botafogo mantendo a distância que tem sobre ele, mas, por outro lado, ele diminuiu a sua diferença para o Palmeiras e também para o Fortaleza. Nesse momento, o Flamengo tem um jogo a menos. Esse jogo é quarta-feira em Porto Alegre contra o Internacional. Chegaremos lá. Se o Flamengo vencer esse jogo, ele fica a 4 pontos do Palmeiras em vice-líder e já supera o Fortaleza. Porque terá a mesma pontuação da equipe cearense, mas em critérios de desempate estará à frente com mais vitórias. No entanto, esse confronto é direto com a equipe que vem em seguida, que é o Internacional. Que, se vencer o Flamengo, passa o Flamengo e tira o Flamengo do chamado G4. Então, esse jogo tem importância fundamental. O Flamengo não pode correr o risco de uma derrota e ficar fora dos quatro mais bem colocados. Isso vai pesar, inclusive, ainda mais na, entre aspas, obrigação de ganhar a Copa do Brasil. Então, é muito relevante que o Flamengo tenha cuidados específicos e extremos com relação ao que vai acontecer na quarta-feira. Dois jogadores, aparentemente, forçaram o terceiro cartão amarelo, o Léo Pereira e a Rascaeta, o que considera uma loucura. Pensando, claro, no jogo contra o Atlético, domingo no Maracanã, domingo, dia 13, pela final da Copa do Brasil. Mas, convenhamos, o jogo contra o Inter tem suma importância. Porque, como no ano passado, quando o Flamengo perdeu a final para o São Paulo e precisou remar do brasileiro para garantir a quarta colocação e, pelo menos, chegar a Libertadores, isso pode se repetir esse ano. Não é possível no ambiente profissional que você descarte a possibilidade de perder uma final. Pode acontecer, é óbvio. O Atlético é um time que tem a classificação para a final da Libertadores, que é mais importante que a Copa do Brasil, obviamente, e muito bem encaminhada depois de fazer 3x0 no River Plate jogando em casa. Diante disso, o Flamengo tem que levar uma equipe forte na quarta-feira, independentemente do jogo com o Atlético. E, aliás, o Atlético joga na terça-feira. Então, o Atlético também tem um jogo importante no meio da semana. Os dois times terão um desgaste. Claro, o Atlético terá um dia a mais entre a partida contra o River e o jogo com o Flamengo, em relação ao Flamengo contra o Inter e o jogo com o Atlético. Só que o Atlético vai viajar até a Argentina, volta a Belo Horizonte e viaja para o Rio. O Flamengo vai até Porto Alegre, joga contra o Inter, volta para o Rio e espera o Atlético. Então, no final, aí fica muito parecida a situação, em termos de desgaste, de período de recuperação e preparação para o próximo jogo, no caso, afinal, da Copa do Brasil. Diante disso, me parece evidente que o Flamengo deva tomar cuidados e levar a equipe mais forte possível, já com desfalques importantes desses jogadores que forçaram o cartão aparentemente. O fato é, o Flamengo não pode desprezar mais o brasileiro, como já fez várias vezes, o que eu considero um enorme absurdo, não só eu, muita gente na própria torcida considera um absurdo, porque agora vai chegando a parte final e é necessário brigar por uma das quatro melhores colocações. O título é muito difícil. Se o Botafogo tivesse perdido, por exemplo, para o Bragantino, mas venceu para um a zero, aí até poderiam fazer algumas contas. Mas o fato é que se o Flamengo vencesse o jogo atrasado, ele fica a uma diferença de quatro pontos do Palmeiras e a sete do Botafogo. Difícil, mas não é possível. Você acredita, Mauro? Acho que ninguém deve entrar no modo ilusão na torcida do Flamengo, achando que vai brigar pelo título brasileiro. Mas é a obrigação dos jogadores lutar pela melhor colocação possível sempre. E não tem desculpa que tem final para poder poupar outra vez. Já foram eliminados da Copa Libertadores, já tiveram semanas mais livres em função disso, como a semana que passou, que teve até churrasco, no dia em que deveriam estar enfrentando o Botafogo na semifinal, como foram eliminados pelo Penharol, que foi massacrado pelos botafoguenses, o Flamengo fez churrasco de confraternização dos seus jogadores, comissão técnica, é uma beleza. Então não tem essa desculpinha, não. O Flamengo tem que correr atrás, tem que remar, tem que se preparar para esse jogo importante contra o Internacional. São dois compromissos extremamente importantes. Confronto direto com o Inter para uma vaga na Libertadores, pelo menos é o que aponta esse momento, e depois a primeira partida pela final da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro do Maracanã. Esse vídeo tem o apoio do Mercado Bitcoin. Acesse os links na descrição do vídeo, faça o download do aplicativo, abra sua conta do Mercado Bitcoin, se você tiver interesse em investir nesse criptoativo. E não deixe de entrar em contato com o suporte do Mercado Bitcoin, o link também na descrição do vídeo, como outros links onde você pode obter mais informações a respeito desse investimento, dessa criptomoeda. O Mercado Bitcoin, apoia o youtube.com.br. Nós teremos live nessa quarta-feira, depois do jogo entre Internacional e Flamengo, o jogo às sete da noite, a live começa às nove, nove pouquinho da noite. Estaremos aqui mais uma vez para bater um papo com vocês a respeito dessa partida pela Série A do Campeonato Brasileiro, e eu conto com a sua audiência. Também quero destacar aqui o Clube de Vantagens da S1 Live. Se você participar do Clube de Vantagens da S1 Live, você poderá concorrer no bolão e faturar, pode se dar bem, e também poderá, atenção, ganhar uma camisa oficial. Toda segunda-feira tem sorteio da S1 Live ou de uma camisa oficial à sua escolha, na área. O Na Área é um programa, uma live, da qual participo às segundas e sextas às 11 horas da manhã no canal S1 Live no YouTube. E após o programa, no finalzinho do programa, melhor dizendo, das segundas-feiras, tem sorteio de camisa. Então participe e aproveite para fazer a sua inscrição no canal S1 Live no YouTube. Todo dia tem live, tem muito conteúdo para você, os cortes valem a pena. Também destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Faça a sua inscrição, lá você encontra o melhor de nossas lives. O Clube de Membros do youtube.com.br Lá você pode apoiar o canal, tem acesso mais rápido aos vídeos, pode participar da live dos membros, tem descontos em produtos de parceiros. Também o meu blog do All Sports, todo dia um novo texto sobre futebol. E o curso online de jornalismo esportivo, onde compartilhamos parte da experiência acumulada em 41 anos de profissão. E também, claro, o USE 360. Lá você pode adquirir canecas e camisetas do Eu Odeio a Data FIFA. Está chegando mais uma agora em novembro. Então se você odeia a Data FIFA, está aí essa oportunidade para você. Está aí o cupom Data FIFA dando desconto. E também, com o cupom Mauro César, você pode adquirir produtos diversos. Tem no meu canal, tem na Live Soft Open, tem com meus bordones, tem futebol em rock and roll, tem muita coisa legal lá. E você navega pelo site, e usando o cupom Mauro César, pode ter um belo desconto na compra de produtos no USE 360. Então, convido mais uma vez você a participar da live dessa quarta-feira, depois de Internacional e Flamengo, aqui no canal. É isso, valeu, saudações. Vamos lá, vamos lá, libertadores. Obrigado.